Música Para de falar Tá, né Conheci a casa de Lucas por fora Ah, o cachorro se escondeu Não bota não, ele não morde não Ele te lambe Não, vou mostrar a casa de Lucas Galera, vou mostrar a casa de Lucas muito tixo A casa de Lucas é um Eu vou só mostrar a casa de Lucas É uma, duas, três, quatro casas da minha casa, né Mas daqui desse lado é uma, duas, três, quatro, cinco É só cinco casas para poder desse lado aqui, né Olha ali a casa de Lucas, estamos chegando, né Para mostrar a vocês a casa de Lucas Muito legal, né Vamos mostrar de frente Lucas, cuidado Tá ali a casa de Lucas e tá amarela lá Agora vamos voltar Correndo Um carro é igual a resente, galera Vai chamar a câmera, tipo, como ele tá correndo Ele tem medo de um cachorro, galera Tem um carro ali, que coisa Tem que começar a fazer merda Eu sei que você nunca conseguiu alguma coisa Na casa que a gente está gravando E vou mostrar de novo a obra de Natal Olha que linda, olha que linda Nossa, velho, de noite é muito linda O que é aquele cachorro? Esse burro tá vendo pra ele Tá vendo pra ele? Que? Não dá pra gravar com... No flash, galera Escapa Hoje você não escapa Mas, galera Eu só quero falar uma coisa Dá um like nesse vídeo É claro Dá um super gostei E se você não é inscrito Seja inscrito Né? A ideia dele também A ideia dele também E também Dá um like nos vídeos dele também Eu sou o novo youtuber Que ele tem um vídeo chamado Eu sou o novo youtuber Pesquisa lá Eu sou o novo cagado Tô brincando Ó Vou botar o robo andalho Pesquisa aí Galera Pesquisa sim Que eu sou o novo cagado Não Não Pesquisa sim Não sou o novo Não Muito brincadeira, galera Pesquisa sim Eu sou o novo yo Então De pesquisa também Se dá três mil likes Eu dou a minha senha de plástico Pra você Só que não Galera Só que sim Então Diga galera Pode ser pelo menos A do A do DRC Né galera Só Que não Nesse motivo Então Começo com qual A do DRC L E qual é o nome? Luiz O que foi? É sério Luiz É mentiroso Eu só vi a senha dele Galera Não Eu vou dizer Não Diga de verdade Pai Mãe Pai Mãe Papai Não Diga de verdade Velho Ah Tá É Lucas Lucas É Lucas Aí é do servidor Não Ah Você mudou Né Que porra Como é o seu nome Agora no DRC Ninguém É Pensar que Tá É a mesma Eu não Mudei Nem Que é Mas Você tá dizendo Do craftland Do DRC Que do craftland É assim Ah Já falou Do craftland Galera Então Ele vai dizer Pelo menos Eu vou dizer O IP Do servidor Sabe de que? DRC É DRC Ponto M MS D Não é assim Não É assim DS Ponto M Passe DRC É tipo Aqueles Dois Pontinhos Né É DRC Ponto MS É TS Ponto DRC Aqueles dois pontinhos Lá Assim É não Olha pra você ver Então Minha Você vai lá em casa Vou te mostrar O IP MS Galera Eu já mostrei Ontem Eu não tentava Eu fiz um vídeo Gravando Que eu não consegui Entrar E eu consegui Botando MS Viu galera Então é MS Você coloca os dois pontinhos Embaixo Eu quero Oxe meu filho Deixa eu já aparaçar Não que eu tô gravando Então galera Tem dois pontinhos Assim E coloca Dois Cinco 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 Oh yes Nossa É mesmo Eu vou Acabei de vir por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Tchau Mas antes Dê um like nesse vídeo É pro meu canal Se inscreve no meu canal Também Dê muitos likes E se eu tiver 699 mil likes E dá a senha do RC Eu dou a senha do DRC E do Craftlandia E se eu tiver o servidor handle Eu digo Um dos três Tá Pessoal Eu sei A do Craftlandia E a do DRC Do meu Do Craftlandia Eu sei Já queimando Eu só sei do Você não tenha visto Não quando você é Tão do Craftlandia Eu hackei você Mas espero que vocês tenham gostado Valeu Valeu Tchau Bom galera Voltei só pra dizer uma coisa rápida E a gente Tchau